Hoje os mobs do Wonderful Creators terão um desafio bem spry Aprendar e derrotar os mobs do Spry Concast Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Dust Gamerzinha aí pela sua sugestão, pessoal E cara, deixa o like aí, por favor, pra tá apoiando, tá? E também compartilha esse vídeo com os amigos, vamos apoiar ele Compartilhando, deixando o like e assistindo até o final, tá? Pra mim continuar trazendo aí dois vídeos por dia Um meio-dia e umas seis horas da tarde, beleza? Bom, pessoal, bora testar primeiramente aqui já Falcão Tarântula, lindona, né? E seu desafio primeiramente será ele, o Troblin aí do Spry Concast Vamos ver se o Troblin, pessoal, vai conseguir o nome dessa... É, ganhou de boa da Tarântula, né? Putz, Tarântula horrorosa, né? Mas lembrando, pessoal, hoje vamos ter mais um vídeo às seis da tarde, tá? Fiquem ligados ao canal Bom, bora testar agora, pessoal, o Imperador Escorpião Contra Rogue Paladin Vamos ver se o Paladino... Eu achei que ele tava capundinho pra dentro, que bonitinho É, pegou um pau É, pessoal, eu acho que desse Wonderful Creators Só vai ter o Cyclope aí, que vai sobrar Putz, guila, velho Porque o resto... É sério que só tem Búfaluzinho? Gente, que coisa horrorosa esses Búfalos, viu? Bom, vamos pôr ele contra o Dragolim Nossa, o Dragolim deu um pauzinho, né? Bora testar aqui, pessoal, esses outros Mas eu acho que todo mundo vai tomar um pau, sinceramente, velho Vamos ver se o Troblin ganharia desse lobo Olha ele uivou! Uivou! Meu Deus do céu, olha a uivada! É... Oxi... Uh, que da hora aí atacando! É, mas morreu é um pudim grosso, né? Bom, vamos pro último aqui, que no caso é o Vagando Mano, esse Vagando parece ser bom Vamos pôr ele contra o Rogue Paladin Vamos ver Meu Deus, meu Deus Olha, não é tão ruim, não É, ele é um cocô, né? Mas beleza, pessoal Agora sim, vamos testar todos eles contra o Cyclope, né? Que é o mais forte desse mod Bom, olha que bonitão que ele é Olha, ele é chique, hein? Rapaz, ele é barrigudo igual eu Mas beleza Bora testar aqui, primeiramente, pessoal Ele contra o Troblin Agora eu acho que já era pro Troblin, velho Nossa, olha isso! Ele tá com a pedra! Nossa, que loucura! É, pessoal Vamos ver até onde que esse Cyclope Ele vai conseguir vencer, né, velho? Bom, vamos pôr ele agora, pessoal Contra o Rogue Paladin Pior que ele tem que ficar levantando sempre, né? Que bosta Vamos ver, pessoal Nossa, tá com ele longe pra caramba Vai, ô Paladino Sua mula Gente, o Paladino Olha, ele tá tomando pedrada na nuca Meu Jesus Gente Cara, ele nem clicou, velho Ô, o Cyclope é forte, hein? Bora testar o Cyclope agora Contra o Dragão aqui O Dragon King Meu Deus do céu É sério? Ah, não, agora sim Nossa, tá com pedra Tem que entrar aqui e vai perdendo esse dragãozinho já Meu Deus do céu Ele tá errando tudo Nossa, que épico Meu Deus Mas é, o Dragon King, pessoal Foi eliminado Vou testar ele agora, pessoal E o seu desafio será O Elven Druid Vamos ver se o Druida vai conseguir alguma coisa Nossa, ele já mostrou a bunda pro Druida, velho Putz grila Ô, louco, ele focou os Minions Nossa, ele focou o Minion pro cão Foco Druida, sua jumenta Gente, ele vai perder Porque ele não foca o Druida Foco Druida, cabeçuda Mentira, ele não foca o Druida Ai, boa Caramba, demorou, hein, fi Pra focar o Druida Putz grila, velho Bora testá-lo agora, pessoal Contra o Ashbone Nossa, agora nasceu, velho Esse que é o Mago de Fuego É muito forte Vamos ver Ué, o Mago de Fogo não ataca, não? Poxa, ele fez chover Ué Não faz o sentido disso, mano O Mago de Fogo fez chover Pra testar agora aqui, pessoal No caso, ele contra No caso, o Frostfire Que é tipo Mago de Fuego Só que é de gelo Vamos ver se ele consegue alguma coisa Ou podia virar cantor, né, velho Rodrigo Faro até me chamou pra eu ter voz Só que eu falei Poxa, acho que melhor não, né Mas beleza Vai que eu paro de ser youtuber Fazer vídeo pra vocês, né Então melhor não, né, pessoal Vai, ok Nossa, ele sufocou, coitado Putz grila, hein Bom, pessoal Bora testar agora aqui Nosso Ciclope E o seu desafio será Ah, Alphaspider Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, já deu o rugido Aranha, como vai? Como vai, balanguinha nas perninhas? Olha, ele escondeu Eita, prela Mano, ele tá montando uma casa, né, velho Ele tá o quê? Putz grila Em vez de lutar, ele monta uma casa, mano Qual que é o sentido disso? Ô, meu querido Vamos lutar, pelo amor de santo Obrigado É, a aranha correndo dele Tadinho, que tomou um pau Testado agora, pessoal E o seu desafio será O carinha de árvore aqui Nossa, a batalha é bom dia dele Ai, ele peidou Misericórdia Só tô um pulo na cara dele Meu Deus do céu Olha, é muito bom Esse Ciclope construindo, velho Dusty Gamerzinho Não sei se você tá aí ainda Se você ainda assiste os vídeos Mas, velho Poxa, ele pediu tanta batalha, cara Que eu acho que as próximas batalhas Do Bedrock vai ser só dele Porque é misericórdia, né Mas ok, pessoal Pode testar agora ele contra Hum, esse aqui é forte, hein É o mago dos raios Nossa, sério Esse mago dos raios é potente, hein É, se ele parar de ser uma jumenta Parece um Clayton, velho Oh, o creme comeu O que foi isso? Vou testar agora, pessoal O Ciclope E o seu desafio será O Togre Misericórdia Meu Deus do céu Nossa, estou munso, ó Nossa, ele rugiu E tá tomando, tá tomando paulada Oi, toma Toma, toma suco Toma, toma pedrada Nossa, pedrada violenta Aqui é outra Meu amigo, olha Gente, tá dando pedrada violenta Nossa, ele comeu Cara, quando ele come Ele regenera a vida Pelo que eu vi Que da hora Eu ainda não sei Porque eu não tenho O negócio da vida, né Mas eu acho que ele para a vida Que insano Bom, o próximo vai ser O lobisomem, hein, pessoal É o Aero Wolf Nossa, toma na bone Meu Deus do céu Ou era o mula Gente, o lobisomem é uma mula Vamos pegar aqui O Shaman aqui, ó O do mago Meu Deus do céu Nossa, ele invocou 35 mil esqueletos, velho Putz grila Nossa Senhora Vai, come ele O Ciclope Nossa, não é que ele come mesmo, velho Putz grila, velho Que da hora Vamos, bora testá-lo agora, pessoal E o seu desafio será o elfo Vamos ver se o alfuzinho consegue alguma coisa Nossa, ele tira na bunda dele, olha Ele até peidou, velho Que que é isso? Meu Deus, meu Deus Corre, elfo Corre, elfo Meu Deus, tomou soco Tomou soco Tomou pedra Misericórdia Gente do céu O elfo tá tomando um pau O elfo foi eliminado Bora testá-lo agora, pessoal Contra o último Que não é um boss, né Que é o Goblin O Goblin, vamos ver Nossa, será que ele vai ganhando os bosses, cara? Eu quero que vocês comentem aí, mano Vamos ver se ele vai ou não ganhar dos bosses Porque olha É O Goblin tomou um pau Agora lá, pessoal Primeiro boss aí que ele vai enfrentar É, no caso, a nossa Spider Monarca Nossa, é a Spider Monarca, velho Ela é forte, hein, cara É a rainha Vamos ver Eu pus duas Nossa, quantos filhos Putz grila Calma aí, gente Quando tá tendo a batalha ali Eu vou matar os filhos dela, tá Boa Ok, agora sim, pessoal Nossa, já tá com a metade da vida, velho Ô, louco O ciclope é potente, hein, filho Eu matei ele Putz grila Foi sem querer Mano, esse chat é muito grande Alguém, por favor Se souber tirar Esta merda desse chat Por favor, comenta aí Porque ele está me dando uma agonia do cão Juro pra vocês Mas tá, vamos ver agora, pessoal Nossa senhora Agora sim, hein Agora eu não vou nem bater nele Eu vou bater na pedra com a minha mão mesmo Então eu vou acabar matando o ciclope de novo Meu Deus do céu Olha, esse ciclope agora que eu vim Ele parece um, sei lá Um alce, né, velho Tem um chifre Tá maluco Ele é gordinho também, igual eu É Parece um baraco, né, velho Mano, a aranha vai perder pro Glop-lop É, a aranha perdeu pro ciclope Putz grila, a aranha já foi iluminada Bora testar aqui o ciclope agora, pessoal E o seu desafio será o Rogue Sentry Esse daqui ele não passa não, velho Do Rogue Sentry Ele não vai conseguir passar não, sinceramente Ó Mas já começou a tacar pedra nele Vai, Rogue Sentry Mula Mano, ele é um urubu Ah, finalmente Cara, qual é o dano que ele tá tomando, gente? Ô, louco Nossa, ele comeu Olha, ele deu um insta-kill Pudo, hein? Putz grã, pra dar insta-kill nele tem que dar uma comida boa Gente, ele deu um insta-kill no Rogue Sentry, velho Ô Esse ciclope eu acho que vai ganhar dos dragões, hein? Adorei ele, de verdade Virou um dos meus novos favoritos Por isso, simplesmente porque ele come o outro Muito bom Igual o ciclope do S.F.I.R., né? Vamos ver quanto o dragão der gelo, pessoal Meu Deus do céu Se ele comeu o dragão de gelo, eu vou embora Ele comeu! Duster Gamerzinho, o que você tá fazendo? Duster Gamerzinho, ele comeu um dragão? Cara, isso não é possível What the fuck? Calma aí, se ele comeu de fogo, já era Gente, vai ser ele sozinho na thumb Juro, eu vou por ele sozinho Porque ele é muito roubado O louco Não, ele não vai comer, né? Gente, ele come! Não, não, não tá Não tem como É impossível É Dust Gamerzinho Você provou que esse ciclope é roubado pro campo Então, quem sai vencedor aí do vídeo É o Wonderful Creators Com o Adam, que eu nunca ouvi falar E o Sparkon Cast aí, consagrado do canal Tomou foi um pau Aí, no início Contra o nosso estreante Barrigudo aqui, esse ciclope Bom, pessoal, vamos fazer essa batalha por aqui Então, eu espero que vocês tenham gostado Hoje vamos ter um vídeo ainda às 6 horas Fiquem ligados, tá? E, por favor, compartilhem com os amigos Pra estar apoiando Vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!